Rita Josino, presidente da Associação dos Funcionários do BNB. Como é que está a luta em Brasília contra cortes possíveis nos fundos constitucionais do Nordeste, Centro-Oeste e Norte? O BNB tem acompanhado junto a parlamentares e também nos estados, junto às câmaras e assembleias, no sentido de debater a importância de se ter recursos públicos estáveis e também de exclusividade pelo Banco do Nordeste. Então, estamos aí acompanhando o debate que vai ter hoje, a audiência pública, sobre o PL 53215, que ele versa sobre compartilhamento de recursos. Nós entendemos que o Banco dos Públicos precisa ter exclusividade, principalmente no Nordeste, por ser uma região específica da qual o BNB, inclusive, acompanha e tem o conhecimento. Então, nada mais justo que esse recurso fique no Banco, fique no Nordeste e seja aplicado nas demandas da região. O governo quer pulverizar ou a verba definir? Existe um projeto de lei que defende o compartilhamento desse recurso com outras instituições cooperativas, instituições que trabalham com crédito, além dos bancos públicos. Nós estamos defendendo que esse recurso é um fundo constitucional e que deve ser aplicado conforme consta na Constituição. Prevê corte também? Compartilhamento, esse projeto específico, compartilhamento. Existe a PEC 87, que prevê a redução de 30% dentro das medidas da DRU. Nós também estamos acompanhando e se posicionando contra.